Música Bem-vindo ao Machu Pado para a Especial E no programa de hoje eu vou falar sobre a mensal da Liga da Justiça E é uma mensal que me traz emoções completamente conflitantes Eu já venho falando que eu não gosto, assim, eu acho que a Liga da Justiça está bem fraquinha Já faz bastante tempo, na verdade, desde antes dos Novos 52 No período dos Novos 52 Foram breves momentos mais interessantes, na verdade, quando ela estava começando a ficar um pouco melhor Veio o Renascimento, que trouxe aquela esperança e foi uma esperança bem falha E aqui a gente vai terminar, finalmente, a fase do Christopher Priest Um autor que tem algumas pessoas que gostam bastante Eu já não gosto das histórias que ele estava nesse Terminador Até foi uma das que eu parei de comprar Ele veio para a Liga da Justiça e, putz, é uma bela bosta Pelo menos para mim eu detestei a fase do Christopher Priest na Liga da Justiça Que vai tomar essas edições 19 e 20 e 21 Porém, as edições 22 e 23 Que vai ter uma... É uma minissérie que saiu logo depois do cancelamento da Liga da Justiça nos Estados Unidos O Christopher Priest já saiu Aqui é um time de roteiristas, né? É um trio, o Scott Snyder, o James Tinham IV E o Joshua Williamson Eu sempre travo a língua no nome dele Esse trio, ele traz uma história muito mais legal Então vamos falar sobre essas histórias agora Bem, como eu disse, aqui a gente tem o Christopher Priest Trazendo basicamente dois arcos É um arco, na verdade, bem longo Quebrado em algumas histórias menores Onde um fã ou fãs da Liga da Justiça Que ajudaram até a construir o satélite Acham que a Liga não está sendo heróica o suficiente Ou heróica para aquilo que eles acham que tem que ser Resolve dar uma ajudinha Causando morte e destruição para onde passa Eu acho que uma das coisas mais legais da história É os desenhos aqui do Ian Churchill Nessa sequência Que a gente tem um Aquaman Bem tenso Enquanto ele está no deserto Uma passagem que já mostrou Nas edições anteriores Mas aqui mostra um dos fãs Que parece Foi colocado junto com o Aquaman Parece o Jason Momoa É bem Um tanto quanto engraçado Essa referência Mas enfim O Priest Ele tenta trabalhar Esse impacto das mídias sociais Do fandom E as Ensaiando essas ações da Liga da Justiça E criticando as ações da Liga da Justiça Perante a sociedade Derrubando completamente A popularidade do grupo Jogando inclusive esse grupo de heróis O que acontece é que o satélite da Liga da Justiça Ele começa a cair em direção à terra Aqui a gente tem Uma série de discussões Entre quem vai sobreviver Quem não vai sobreviver Quem deve Quem não deve Mas putz É tão boba As discussões O Christopher O Christopher Priest Ele tenta trazer Decisões éticas Quando nesse caso Elas Não cabem São heróis super poderosos Eles estão caindo num satélite É um satélite que está caindo enorme Mas poxa Eles não tem uma Sala Um quarto do pânico Mega Mega preparado Para Para essa Para esse tipo de ocasião Eu sei que aqui Vai mostrar que todos os Todas as cápsulas de fuga Elas foram Jogadas fora Mas Desculpa Não se justifica É uma tentativa De justificar o injustificável E aí por fim O satélite cai Não mostra o satélite caindo Só mostra as consequências disso E Ninguém sofreu nada Obviamente Aquilo que a gente já esperava Inclusive a gente tem As duas ligas da justiça Que os personagens Com personagens bem legais Que não foram bem Trabalhados em nenhum momento Inclusive a liga da justiça Da América Eu Tive tanta esperança De ser interessante Mas eu parei logo Na primeira edição Bem, enfim O satélite da liga Ele vai cair No meio do continente africano Aqui está a imagem E aí Por cair nesse local Vai criar Vai ser bem Numa zona de conflito Entre Tribos Diversas etnias Que estão em guerra Tipo o Christopher Priest Ele quis Tentar inserir Uma discussão Política Falando qual que é o papel Dos super heróis No mundo Se eles podem interferir Em conflitos Regionais Ou não Mas foi uma discussão Bem rasa Ela é preconceituosa Em vários pontos Ela não atinge O real problema Que não é Como se as tribos Aí elas estivessem Todas sedentas Por poder Simplesmente Por causa disso E elas sempre brigaram E elas sempre Vão brigar Ele não foi Nem tentar Jogar o fato Que a Interferência Norte-americana A interferência europeia Para todo Esse partilhamento Da África Que vai criar Esses conflitos Ele nem Joga Essa suposição Já Simplesmente Julga As pessoas Que estão Que estão Nessas regiões Como Até como inferiores Ou simplesmente Em busca de um poder Como se elas Sempre estivessem Em busca disso Como se Os Estados Unidos Não participasse Não tivesse Esse tipo De ação Como a Europa E os países Europeus Nunca Tivessem passado Por isso Ou passam Atualmente Além disso tudo Ela consegue Descaracterizar Toda A personalidade De todos Os personagens O Superman Ele é Completamente Ele não tem nada a ver Com o Superman Que está sendo Trabalhado Nas revistas mensais A Mulher Maravilha A Mulher Maravilha Tem até Ela O Christopher Priest De dar umas Certas desculpas Dela ter sido Atingida Por uma bala E Cria uma tensão Se ela vai morrer Ou se ela não vai morrer É Bem Estranho A personagem Criando um conflito Um tanto Quanto Tosco Além De vários Trechos Praticamente Enciclopédicos Tentando explicar Físicas Essa física Fantástica Como se ela fosse A física Dos super heróis Que é uma física Fantástica Como se ela fosse Possível na realidade Mas Forçando a barra Com Uma pseudociência Acho que uma das coisas Que mais me irritou É falar Como funciona A viagem espacial Dos Lanternas Verdes Por que que Eles Não viajam no tempo Quando estão fora da terra Eles deveriam voltar Muitos anos depois Mas isso não acontece Blá 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 São explicações Que não precisam ser explicadas E isso torna A leitura Chata Além Dela não servir pra nada Mas enfim É uma fase Do Do autor Que finalmente Termina Nessa Nessa edição Aqui inclusive Ele quer mostrar Como o Exterminador É realmente Fadão E ele que resolve Ele é o único Que consegue resolver tudo O Batman Tá completamente apagado O Ciborgue Tem umas Tá num conflito Meio Meio estranho O Flash Quase que não aparece É Enfim É Fujam do Christopher Priest E não vale a pena Em compensação As edições finais Da Liga da Justiça Aqui termina Mensal E a gente vem Pra essa Pra essa minissérie Sem Justiça Que é o nome Eles vão trabalhar Com consequências Da saga metal O final da saga metal É Uma das coisas Que aconteceu Foram a Liga da Justiça Destruir A fonte Aquela muralha Da fonte Que é no fim Do nosso universo Isso foi muito pouco Trabalhado Nos Novos 52 Mas é um mistério Que se mantém Desde a criação Dos Novos Deuses Praticamente No universo Pré-Crisis Antes de Trinta Terras Bem A muralha Foi destruída E Por ter sido destruída Vários Vários antigos Deuses Antigos Monstros Saem de lá E eles têm Que resolver Essa situação Aqui estão Todos os Lanternas Tentando Fechar as feridas Enquanto Brainiac Invade a Terra Ou Supostamente Invade a Terra E sequestra Todos os heróis Na verdade Ele tem Um plano Para juntar Os super-heróis E ir até Colo O planeta Do qual ele tem Origem E enfrentar Esses Grandes Deuses Antigos Do universo Que despertaram E agora Vão destruir Todos os planetas Do universo É um plano Que ele traça Claro que ele tem Outros planos Por trás Que ele não revela Os heróis têm Desconfiança E tal Mas ele conta Um pouco Sobre as origens Desse universo Esses Quatro irmãos Que surgem Para Basicamente Comer Todos os outros Planetas São Galactus Em potencial E aí Antes que o plano Dele Seja posto Em prática Efetivamente Amanda Waller Junta Todos os telepatas Do planeta Terra Faz um ataque Maciço Ao Brainiac Sogando todas As informações Da mente dele Mas no processo O Brainiac Tem a A sua Cabeça Explodida Eu acho Que a melhor Definição É essa Aí os heróis Tem que Tem que se virar Para tentar Colocar o plano Do Brainiac Em ação Aqui os desenhos Das primeiras edições É do Francis Manapol E ele é Bem legal Pelo menos Essas duas primeiras edições Os grupos criados Eles são bastante Conflituosos Tem heróis Vilões Anti-heróis Todos misturados Que vão formar Praticamente Quatro equipes De Liga da Justiça Elas representam Essências Vai Para Por falta de uma palavra melhor Uma delas É correspondente A sabedoria A outra Entropia Ao mistério E a magia São quatro linhas Do universo Que são representativas Através desses Desses seres cósmicos Que os heróis Vão ter que Trabalhar Para criar um equilíbrio Entre essas Esses quatro pilares Do universo Afim de evitar Que esses deuses antigos Deborem tudo Eles trabalham De uma forma interessante Mas eu acho Que a equipe mágica Que é liderada Não sei se é liderada Mas que a Mulher Maravilha Pertence É uma das mais Bem resolvidas Aqui estão as quatro Esses quatro pilares Representados em quatro árvores Que eles tem que Trazer esse equilíbrio A essência Da magia Eu achei a mais Bem resolvida Existe um senso de urgência Crescente Que Nossa Não dá para largar a revista Você quer Devorar essa Minissérie inteira Então foi bem legal Eu ler Numa pancada Só as quatro As duas edições Que corresponde aos quatro números Números americanos É meio que uma história Um fim de temporada De uma série Com bastante dinheiro Ou Do desenho Da Liga da Justiça Sem Limites Tamanho Número de personagens Que está envolvido Eu gostei bastante Desse arco Como eu disse No início do vídeo Ele tem É o Scott Snyder O James Tinian Quarto E o Joshua Williamson São autores Que estão trabalhando Com outros personagens No universo DC E eles conseguem Mexer com tantos Personagens diferentes Dentro dessa saga Mas Mesmo com breves Passagens A essência deles Permanece Muito mais Do que O Scott Snyder Conseguiu Ao longo De toda a sua passagem Na Liga da Justiça Então gostei Se vocês não leem Liga da Justiça Eu acho que vale a pena Comprar pelo menos Esses dois números Eu não tenho certeza Se vai mudar Se na próxima edição A Panini Já vai zerar de novo Ficou meio confuso Essa O que que vai acontecer De verdade Pelo menos Eu não entendi direito Mas enfim Vem uma nova fase Pela frente Com novas Com novas ideias E comentem aqui Agora O que vocês acharam Vocês gostam da Liga Não gostam Estão acompanhando Não estão acompanhando Gostam do Christopher Priest Ou não gostam dele Comentem aqui A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem também O Chapéu do Presto Tanto no Facebook Como no Instagram O Arroba Presto Gaudio Lá No Arroba Presto Gaudio Eu falo sobre filmes Séries Eu fujo um pouco Dos quadrinhos Para falar sobre outras coisas Dando breves resenhas E é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos